325 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Itabela, na Bahia. As casas do conjunto habitacional Jardim Paquetá vão atender 1.300 pessoas. No estado da Bahia, o programa já contratou mais de 282 mil moradias, um investimento de 15 bilhões de reais. No país, já foram contratadas mais de 3,8 milhões de unidades habitacionais com recursos de mais de 254 bilhões de reais.